A Laura tava me contando que o pessoal aqui do Tatuapé é bem bairrista, né Laura? Inclusive você mora aqui, né? Eu sou do bairro. Você conhece o pessoal, eles queriam ter uma loja de tapetes orientais aqui. Acho que querem e tem, né? É, de seis meses pra cá vocês já tem a Tomicas, que é a maior importadora de São Paulo de tapetes orientais e, segundo a Laura tava me falando, é a loja mais bonita também. Agora vamos ver o que você vai achar das ofertas que a gente vai mostrar pra você no Shop Tour. Flash, mostra ali os Killing Dury, é né? Killing Dury. Eu sempre falei Killing Dury, por que será? Não sei. Não sei, alguém deve ter me falado errado. Flash, vai passando aí pro pessoal ver em casa, enquanto a Laura fala pra gente o preço. Qual que tá o preço da peça ali? Tá 650 mil cruzeiros a peça. 650 mil cruzeiros a peça, legal. Esse é o Killing Dury indiano. Esse é o Dury indiano. Agora, se você prefere o Killing Turco, ah, você não conhece o Killing Turco? Pô, meu, vem aqui ver, ó. Esses aqui são os Killing Turcos, esse aqui tem um metro quadrado na metragem dele. Olha só cada tapete legal. Quanto que tá esse aqui? Esse tá R$ 2,3 milhões a peça. R$ 2,3 milhões a peça. Olha esses tapetes aqui. Flash, vai mostrando aí. Acho que o que interessa aqui são os tapetes mesmo. Vai mostrando pro chão. Imagina na sala da sua casa, os móveis em cima disso daí. Valoriza os móveis. Esse aqui é o Belushi, né? Esse é o Belushi. Tá com preço baratíssimo. Tá R$ 1,5 milhão a peça. R$ 1,5 milhão a peça o Belushi. Agora... Tão lindos, não? Lindos. Agora, esses aqui, ó. Esses aqui são os tapetinhos de telefone. Pra você dar de presente, pra colocar no telefone da sua casa. R$ 3,5 mil cruzeiros. Promoção até sábado. Nossa, vai até sábado. No domingo eles abrem sim. De que horário mesmo? Das 10 às 18 horas, né? Até as 6 da tarde. Rua Serra. Da Jureia. Número? 250. Telefone. 941-2450. Tomicas Tapetes Orientais. Dá uma passada aqui no Tatuapé que você vai gostar.